Vamos lá para a redação, causando alagamentos aqui na região. O Kinder, onde foi isso? Conta pra gente. Vamos lá, eu vou passar a informação, mas é só para constar. Tem que ser algo, senhor. Onde você tirou o negócio disso? Vamos lá, senhor, vamos passar as informações aqui no JTR. Dia 3, uma chuva rápida, com vidro de óculos, causou os velhos problemas aos moradores da região da ponta ofiária da cidade. Basta chover um pouco a mais para a água tomar conta das ruas e de algumas casas próximas ao terminal rodoviário. Mais uma vez, moradores disseram que as galhas colocadas no local não suportaram a vazão de água e, junto ainda, a sujeira. Acaba causando mais problemas. Moradores registraram, através de fotos e vídeo, as ruas com muita água, que é o que a gente está acompanhando aqui na tela do JTR 23, né, senhor, senhor? Exatamente, um problema que acontece de forma recorrente na cidade de Miguelópolis, próximo ao terminal rodoviário. Fotos aí do nosso amigo jornalista Fábio Reis, que também colabora com o JR 23 para levar a informação, chegar aí na sua casa e a gente agradece.